Olá, amigos conhecidos e haters! Puta que pariu, cara. A gente aqui de Porto Alegre é um povo burro. Não existe outra palavra. É burro. E quando eu digo burro, eu não tô nem mais falando do pessoal daqui. Eu tô falando mais da prefeitura, tô falando mais do governo em si, tá? Além do que eu quero envolver o Estado, querendo falar só da prefeitura de Porto Alegre. E eu já vou dizer por quê. De novo eu tô falando sobre Uber. De novo eu tô falando sobre mais um serviço que aparece aí pra tu ter escolha. E eu acho isso muito ótimo. Imagina daqui a pouco tu depender apenas de uma única coisa. Por exemplo, tu vai comer um cereal. Só vai ter uma marca de cereal. Tu vai tomar um refrigerante. Só tem um tipo de refrigerante. Tu vai, sei lá, num cinema. Só tem um cinema. E tu quer uma melhorar. Tu quer qualidade. Tu quer outras coisas. Não pode porque só tem aquilo ali. Só tem esse monopólio. Beleza? Tá? Ok. Rápido. E aí a gente agora tem uma possibilidade de um outro transporte. Que tu não quer... Tá, tu não quer pegar o ônibus. Tu pode pegar a lotação. Tu não quer pegar a lotação também. Agora tu pode pegar um outro transporte sem ser o táxi. Uber. Perfeito? Ótimo. Maravilha. Além de uma porrada de coisa que eu poderia citar aqui. Desde pessoas que já reclamaram que foram assaltadas. Pessoas que foram... Tiveram tentativa de estupro. Pessoas que foram estupradas. Pessoas que tiveram que pagar muito mais do que deveria. Pessoas que ficaram putas porque pediram pro taxista dar uma volta. De que seria mais ou menos 100 metros. E o cara conseguiu dar 2 quilômetros. Deu um monte de problema quando teve aqui o pessoal do Circo de Soleil. Deu um monte de problema de pessoas que foram sacaneadas durante a Copa. E eu não tô dizendo que todo taxista é assim. Mas eu tô dizendo que todo lugar tem um filho da puta. Não interessa. Até é no teu trabalho. É na tua faculdade. É nos teus amigos. Todo lugar tem um filho da puta. E todo filho da puta tende sempre a ser filho da puta. Não interessa como. Ele vai dar um jeito de sacanear. Não vou nem dizer que é coisa de brasileiro. Porque em outros lugares acontece isso também. Mas eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que finalmente o serviço começou aqui. Começou semana passada. Enfim. Tu já podia se inscrever. Ou então se associar. Porque tem que pagar uma certa taxa. Mas é uma taxa simbólica de 4 reais de manutenção. Onde depois disso tu usa apenas cartão de crédito. Ou então é. Eu acho que é só cartão de crédito. E eles fizeram até propagandas. Fizeram até promoções que se pudessem usar o código de liberação. Largados em Facebook, Twitter e outros meios. Tu não precisaria pagar a primeira corrida. Maravilha. Só que daí uma galera resolveu usar esse ano de semana. E não pôde usar. Por quê? Porque muitos taxistas conseguiram fechar a passagem dos carros do Uber. Ou eles literalmente fecharam. Colocaram vários carros em volta. E falavam que só saiam dali se a EPTC. A nossa empresa de transportes. Que administra multas e tipo de coisa aqui. Chegasse no lugar. E a Brigada também. Mas a Brigada nem se envolveu diretamente com isso. Eis que agora essa semana resolveram ir atrás dos vereadores da cidade. E os vereadores nem sabiam que ia ter uma votação a favor ou contra o Uber amanhã. E dos duzentos e quarenta e tantos. Pelo menos cento e setenta. Se mostram favoráveis. Isso é muito bom. Eu errei numa parte ali. E na realidade eu falei uma merda. Porto Alegre não tem mais do que quarenta e nove vereadores. Eu falei um número absurdo. Então por isso que tá entrando essa partezinha aqui. A única coisa que aconteceu foi que perguntaram pro número de vereadores. E o número de vereadores que foi muito maior que a metade. Então a maioria dos vereadores é completamente a favor do uso do Uber. Mas a votação vai acontecer só amanhã. Até amanhã dia 25 de novembro de 2015. Até o momento não se sabe ainda se a votação foi a favor ou não. Mas os vereadores daqui de Porto Alegre se diziam favoráveis. A única coisa que eu posso dizer agora é esperar a votação de amanhã. Pra ver se realmente isso se mantém. Desculpa acabar cortando o meu próprio vídeo. Continua o vídeo aí. Falou. Porque eu jurava que alguém ia falar. Oh, os caras vão sacanear aí. Sei lá, tipo. Vai que tem um vereador que tem umas doze placas de táxi aí. Começa a convencer os amigos. Oh, te faço um esquema. Tu vota a favor de banir o Uber de Porto Alegre. E aí tu não precisa mais pagar corrida de táxi, né. Tu vai pra casa, volta pra casa. Pode beber, não precisa mais dar carteiraço quando é pego pela polícia, né. Esse tipo de coisa. Mas aí é que acontece. Acontece que agora tá toda a população puta da cara com a EPTC. Que já existe uma puta cobrança em cima da EPTC dizendo que eles não multam com a intenção de educar e sim com a intenção de arrecadar dinheiro. Eu acho muito difícil, né. Tu andar 80 km por hora no lugar onde é 60 e a culpa é ser da EPTC nesse ponto. Mas beleza. E também se tu for pego bêbado dirigindo. Bom, tu, Arco, com as consequências tu é burro pra caralho de também ter feito isso. Mas a merda é a seguinte, cara. A merda é que se tá existindo um novo serviço de transporte na cidade. Por que que já de início o cara vai lá e porra, começa a fazer um monte de merda, o taxista fica um maluco. E sai na porrada com um cara que só tá querendo trabalhar. E quando eu digo um cara que só tá querendo trabalhar, porque é uma oportunidade pra quem tava em casa sem ter o que fazer e pelo menos tinha a experiência de direção. Aí agora o cara não pode fazer isso porque ele tá tirando o trabalho de um taxista. Sendo que já tivemos vários problemas em Porto Alegre durante uma época, durante várias épocas do ano, onde não tinha táxi. E quando eu digo não tinha táxi, não tinha táxi mesmo. Tinha gente que ligava, pedia por aplicativo de celular, pedia por, sei lá, por site e a espera era de 2 a 4 horas. E eu não tô brincando, cara. Tô falando sério. Era de 2 a 4 horas pra tu conseguir pegar um táxi. Então às vezes era muito mais fácil tu pegar um ônibus. E a reclamação era muito recorrente, cara. Eu não tô exagerando não, tô falando sério. Pois bem, agora a gente tem um outro serviço de transporte. E agora deu essa merda que os caras ficam puto da cara. Tem um monte de taxista que tocou um foda-se e falou, eu vou melhorar meu serviço. Eu vou, sei lá, vou buscar um carro mais novo. Eu vou melhorar isso. Eu vou ser mais rápido porque atendendo mais pessoas eu vou poder fazer isso. Mas ao mesmo rápido sem a necessidade de correr, entendeu? E tem tudo isso. Aí esse debate tá em aberto. Tu acha realmente que existem pessoas que não vão querer dar razão pro Uber? Sendo que um monte de gente reclama de tudo que acontece em relação a táxi. Eu sou usuário de táxi. Eu vou beber, eu pego um táxi, velho. Tu acha que eu não vou querer ficar mais ainda tentado a usar um Uber depois de uma porrada de coisas que tá acontecendo? Tu vai... Tu ouve apenas gente falando que o serviço do cara é bom. Que eles te tratam com educação. Que o tempo que talvez tu vá ter... Se uma corrida iria dar 10 minutos com Uber vai dar 20 minutos, mas tu vai pagar menos? Pô, é economia, meu amigo. Por que que eu não vou querer usar um serviço assim? Então, é muito engraçado isso. Tá muito atual hoje esse assunto aí em Porto Alegre. Grandes bosses, eu não tô falando sobre o assunto do Brasil, enfim, mas é um assunto que tá sendo... Vai reverberar durante muito tempo dentro do país, entende? Aí tu tenta ter um pouco mais de discernimento sobre esse tipo de coisa e tu só vê um grupo X brigando, dizendo que não. Imagina se tu tivesse só um tipo de coisa de refrigerante. Sei lá, vamos apertar então. Imagina se tu tivesse só um tipo de cerveja. Tu não poderia escolher outra. Aí surgiu uma nova cerveja no mercado, que ela é um pouquinho mais cara, às vezes, mas ela tem qualidade assim, assim, assim. Tu não vai querer tentar outra? Tu mesmo, senhor taxista, que bebe de vez em quando, sei lá, faz o teu churrasco no final de semana, que não vai trabalhar, mas resolve abrir a tua latinha ali, sabe? E por que não? Por que toda essa birra, velho? Calma, ninguém tá tirando teu trabalho. Ninguém. Pelo contrário, tá rolando uma possibilidade de tu poder mostrar que o teu serviço é melhor e as pessoas te procurem. Por sinal, eu tinha pelo menos uns três números de taxistas que eu saía e eu ligava pro cara na metade da festa. Ô meu, tá afim de dar uma volta, me buscar aqui, me levar pra casa? E eu procurava esses caras porque eu tinha certeza que o serviço dos caras era bom, velho. Com o tempo, eu perdi o telefone, enfim, comecei a usar aplicativo de celular e através do aplicativo de celular eu comecei a me sentir mais seguro, comecei a me sentir mais tranquilo porque lá tinha a placa do cara, tinha o nome do cara, tinha tudo. Eu já perdi carteira em táxi, eu já perdi meu boné no táxi, eu perdi uma toca no táxi e eu tinha o dinheiro na hora, paguei e quando cheguei em casa, puta, minha carteira, caralho! E eu não achava, nunca mais achei o taxista. Então, e aí? Agora, pelo menos com outras oportunidades, talvez uma coisa mude. E aí, o que que tu acha, velho? O que que tu acha? Me diz disso. Eu peço que você, pelo menos, dá o seu compartilhamento aqui embaixo, comentando e é isso aí, até semana que vem, falou, tchau!